A marca de antitranspirante suave lançada no Brasil em 2015 acaba de relançar sua linha. Além dos sucessos de vendas lavanda e erva doce e jasmin coco, a marca traz agora novas fragrâncias. Frutas vermelhas e frescor de gardênia. E ainda a versão invisível que não marca as roupas de branco e evita as manchas amarelas. E olha que bacana, todos os desodorantes suave dão aquela sensação de banho fresco, sabe? Uma delícia. E as embalagens, gente, super modernas e práticas. E além da linha feminina, a marca traz também novidades para o público masculino. Pois é, Intense Protection com proteção máxima por 48 horas, esporte ativo e recomendada para os praticantes de esportes. E também a versão invisível que não mancha as roupas. Linha de desodorante suave, proteção o dia todo para homens e mulheres.